Tô testando o som Fala gente bonita, tudo bom com vocês? Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo Estão me vendo Pessoal que tá no YouTube, né? Pessoal que tá no Insta, eu sei que vocês estão me ouvindo, estão me vendo Pessoal que tá no YouTube, já chega dando like, por favor Ajuda demais, ajuda o canal a ser divulgado Santana Neide, vai lá pro YouTube É só escrever, aprenda inglês sozinho Pessoal que tá no YouTube, fala pra mim se tá tudo bem Se dá pra me ver Se você consegue me ver, se você consegue Me ouvir Ouvir é mais importante do que ver Nesse caso aqui, né? Mudando o chat de lugar Como é que vocês estão? Tô bem? Tô bem, graças a Deus Yes, teacher Ó, aqui eu tô recebendo O aviso aqui no YouTube De que a live começou E se você não recebeu o aviso no YouTube Quer dizer que você não tá inscrito Ou as suas notificações não estão ativadas lá no YouTube Então, por favor, tira um segundinho Se inscreve Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Que aqui só tem vídeo top, gente Só tem vídeo top Tá bom? Beleza, o pessoal tá escutando Tá funcionando bem How you doing, Kleber? Legal Legal Pessoal que está no Insta Vem pro YouTube Que lá você vai conseguir ver a aula, tá? Gente, o que nós vamos fazer hoje? Eu tenho um aluno Famoso O nome dele é Van de Ilson E Eu gravei Seis aulas dele até agora Já tem a lista pra vocês O playlist Aí na descrição desse vídeo Porém Hoje eu vou fazer a oitava aula Não, já tem sete Eu vou fazer a oitava hoje Ao vivo Com vocês Não escutei ainda a aula Não assisti a aula Não escutei E eu vou fazer aqui ao vivo pra vocês Como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar A classe A classe tem mais ou menos uns 30 minutos Que é o pacotinho que ele pegou lá no Cambly E ele vai conversar com essa professora americana Por mais ou menos uns 30 minutos E eu vou parando devagarzinho na aula Pra fazer comentários E pra ensinar coisas pra vocês, tá? Eu creio que vai ser muito legal E eu creio que vai beneficiar muito a todos vocês Tá joia? O que mais eu queria falar? Fala aí pra mim no chat De onde você está teclando De onde você está falando Fala aí pra mim Legal Deixa eu tomar alguém enquanto chegam aqui Os lugares de onde o pessoal está falando Carazinho Inglaterra Canadá Jupi Paraíba do Sul Ohio Marília Duas listas tem pra ler São Paulo João Pessoa Iracê Recife Toroto Maranhão Uuuuuh Pará Ribeirão Claro Portugal Já não consigo mais ler Olha São Paulo Jundiaí Curitiba Beijo pra minha cidade de Natal São José dos Pinhais Vitória Brasília Brasília Sorocaba Seara Gente É muito difícil de ler Legal Bom Todos vocês aqui Já somos 212 pessoas por aqui Mas tem uma coisa esquisita Tem 212 pessoas e apenas 180 likes Então a gente vai começar essa aula A hora que a gente chegar nos 200 likes A gente começa a aula Não esquece de deixar o like Pra ajudar aí a divulgação do canal Tá joia Legal Deixa eu ir arrumando aqui pra vocês Só esperando os likes ali O pessoal que tá no Insta Não esquece Vem pro YouTube Pra você conseguir assistir o vídeo Tá bom Que eu vou tá tocando Dá aula Muito importante É só você ir pra Aprender inglês sozinho Lá no YouTube E vai a partir A primeira coisa A primeira A primeira coisa que aparecer É ali a live Alguém tá pedindo pra compartilhar Nos stories Pra convidar mais pessoas Já tá Já tem o O convite Tá lá nos stories É só você ir lá E compartilhar Com as outras pessoas Tá joia Então beleza 239 Vocês sempre Fazem a mais Vão além do que eu peço Pedi 200 Já tem 250 Então Muito obrigado Muito obrigado Ao apoio de todos vocês É por vocês Que eu tô aqui Podendo ensinar E fazer isso aqui Então Do fundo do meu coração Agradeço a todos vocês Espero que vocês estejam Bem Com saúde E com paz Tá Vamos mudar aqui Essa window Aí você tá vendo Este aqui É o Van de Ilsen O Van de Ilsen É um aluno Que tá comigo Desde o zero Ele é do Pará Eu creio Ele tá comigo Desde o zero Quem já assistiu A aula do Van de Ilsen Aí No No chat Coloca um Pra mim Por favor E quem não assistiu Coloca dois Só pra eu ver Pra mim já chegou 1265 Não Já tá no 268 Aqui pra mim Vocês Maravilha Muito obrigado Fala aí pra mim Quem já assistiu A aula do Van de Ilsen Coloca um Pra mim No chat Quem não assistiu Coloca dois Só pra eu ter uma ideia De quem conhece O Van de Ilsen Já Um Dois Um 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 Ok Beleza Várias pessoas Mais um pouquinho Deixa eu ver Tá mais ou menos 50 e 50 Aqui né Meio a meio Beleza então Só pra quem não conhece O Van de Ilsen O Van de Ilsen É um aluno meu Do curso dos 150 Testos em inglês O Van de Ilsen Chegou no texto 75 E fez a primeira aula Com a Kaylee Ele nunca tinha falado antes Chegou na aula 75 Botei ele de cara a cara Com a americana E a aula dele Foi muito legal Depois que você Assiste essa aula Vem aqui Na caixinha De descrição Do vídeo Tem lá a primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta E sétima Aula do Van de Ilsen Várias coisas Que é legal Pra você ver Pra você ver Como o método Comprehensible Input Funciona mesmo Você focalizar Primeiro no Input No que você escuta E você vê E depois na segunda parte Você focaliza Na fala Não faz como Os cursinhos normais Aí no Brasil E no mundo inteiro fazem Chega na primeira aula Você já precisa falar Não, não precisa falar Focaliza no Input Primeiro Depois Quando você já tiver Com confiança Você vem E você começa A aprender a falar inglês Tá O inglês dele É perfeito Professor Não, não é perfeito Ela está começando A falar aqui Agora nesse vídeo Certo Então Primeira coisa Você não tira sarro De aluno meu Tá Se você ouvir Ele falando um erro Se você tirar sarro Eu vou tirar você Aqui do chat Tá Bloqueio você no chat Porque eu não gosto Que tira sarro De aluno meu De aluno nenhum meu Por quê? Porque quando você tira sarro Você joga a pessoa Pra baixo Não apenas isso Mas você está Desanimando a pessoa A aprender inglês A continuar aprendendo Então Nunca tire sarro De alguém que esteja Aprendendo inglês Muito menos De aluno meu Tá bom? Essa é a primeira coisa A segunda coisa é Eu vou parar E eu vou fazer correções Como professor Tá Eu não vou estar Não vou estar Tipo assim Não vou estar falando Dos erros dele Pra tirar sarro De maneira nenhuma Como professor Pra ensinar Vocês Algumas Algumas coisas legais Tá Então lembra A fala dele Não é perfeita Mas você já vai ver Que ele já consegue Entender a maioria Das coisas Que é que ele fala Por quê? Por causa do método Comprehensible input Por ter feito 75 aulas Do curso De 150 textos de inglês E Ele vai Ele vai estar conseguindo Falar Bastante Bastante Mesmo Tá joia? Então beleza Vamos lá Já estamos com 270 Pessoas aqui E quase 300 likes Muito, muito obrigado Muito, muito obrigado Deixa eu tomar uma aguinha Veio gelo junto Ok Eu vou deixar o boardzinho Aqui embaixo Pra ir fazendo Anotações Conforme a gente Precisar ir anotando Tá? Legal O que que eu ia falar? Vamos começar? Vamos embora Vê se vocês Conseguem Escutar a aula Aí Hello Teacher How are you? I'm good I'm good today How are you? I'm good today Too Yeah Very good Very good Conseguem escutar O áudio Tranquilo? Falei pra mim Só pra eu continuar Tendo certeza Que vocês conseguem Escutar o áudio Da aula Tá? Vai lá De novo O pessoal Que tá no Insta Que bom ter vocês Por aqui Vai lá pro YouTube Tá? Canal Aprenda Inglês Sozinho Aí O pessoal Tá escutando o áudio Lá no No YouTube Eu não tenho Infelizmente Não tenho jeito De colocar o áudio Da aula Aqui pra vocês No No Insta Porque senão Vai vir no microfone Vai dar um Vai dar Reverberação Lá no YouTube Tá? Então Vai lá pro YouTube Por favor Vamos lá You have a busy day Was your day busy? Yeah Today was a very very busy day Because Deixa eu já começar aqui Tá? De novo Essa é a oitava aula Do Van Denilson Em vez de falar Ela falou assim Did you have a busy day? Did you have a busy day? Você teve um dia Ocupado Hoje Atarefado Daí Ele Ele falou assim Em vez de falar Yes Que a maioria dos alunos Falariam isso Porque você Não tem input Você falaria Yes Ou Yes It was busy Olha a formação Que ele usou Ele falou assim Yes It was a very Busy Day Isso não é português Certo? A gente não fala Sim Foi um dia Não Foi um Ocupado Muito dia Não Mas como é que ele conseguiu Fazer essa construção Mais Rebuscada Do inglês Por caso Do input Tá? De ter bastante Input Ele já ouviu isso Várias vezes Ele consegue A hora que precisa Falar É automático Gente Da mesma maneira Que aconteceu Com o seu português Tá jóia? Vamos lá Continuando Eu não vou ficar parando Nesse tanto Mas tem algumas coisas Importantes Logo aqui no começo Ele falou assim I work I work I work a lot Today E ela Como ela é uma boa professora Ela não parou pra corrigir Ele falou assim Não, não, não Tá errado Ela falou assim Oh, you worked A lot Today Ela corrigiu O que ele tinha falado Errado Ele falou I work Que é no presente Ela falou assim Não I worked Tá E várias vezes Mesmo que você Não perceba A correção O seu ouvido Tá escutando De novo Input I worked I worked A lot Today Tá jóia? Yes, yes Busy Busy for me too So Yeah Long Yeah Long day Yeah But it was a good day That's good Very good I'm glad In Brazil Today Is the Valentine's Day I know I spoke To a student Before you From Brazil And they told me They told me It was Valentine's Day Today Yeah Yes So What did you What did you do For Valentine's Day? What did you do? Well I Work Yeah Work Yeah Because Today Is not The Holiday Then Yeah Right You still have to go to work Yeah Yeah My wife Work a lot too Yeah And my daughter Was To the school Okay My son My son Was To the Kindergarten Okay And Well Today Was A A A A Thing To do So Ah Deixa eu arrumar aqui Porque o telefone do Insta Tá aqui na frente Aqui ó Não Tem que ser um lugar melhor Só um pouquinho Deixa eu mudar aqui A telinha pra vocês Pra dar tudo certo Aí Aí foi Beleza Vamos lá Então eu faço assim My Son Deixa eu voltar um pouquinho Pra pegar direitinho O que ele falou Pra poder corrigir Holiday Then Yeah Right Still have to go to work Yeah Yeah My wife Work a lot too Yeah And my daughter Was To the school My son My son Was To the Kindergarten Okay And Well Today Was A 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 Beleza Adriana Mello Falou Ele é bom Pra Oitava aula dele Com uma americana Ele é muito bom Tá O método Realmente funciona Tá gente Ele falou assim My son Was To the Kindergarten Então Em vez de Was Was Aqui Seria Estava Né Mas a gente não A gente não fala My son Was To the Kindergarten A gente fala My son Was In Kindergarten Mas aqui Não é isso Que ele está Querendo falar O meu filho Foi Pro Kindergarten Né Então aqui My son Went To The Kinder Garden Kindergarten É Jardim De Infância Eu escrevi Em Germano Aqui Em cima Kindergarten Anyways My son Went To The Eu escrevi Errado Gente Não Acho que está Certo Por que Não está Fazendo Aqui Anyways Tá My son Was To No My son Went To The Kinder Garden Qual o nome Da teacher No youtube O nome Da teacher É Kaylee Aluno Van Deilson Teacher Kaylee Fala pra mim Até agora Quanto que você Entendeu Qual a porcentagem Que vocês estão Entendendo Da conversa Do Van Deilson Com a Kaylee Aí pra mim Por favor Qual a porcentagem Que você está Entendendo É verdade Tereza Ela fala muito Depressa E o aluno Conseguiu entender Imagina Fala pra mim A porcentagem Kindergarten Pegou tudo isso 8 aulas O cara é dedicado Não Eleomar Ele fez 75 aulas Do curso 150 E depois Chegou aqui Tá A maioria Do pessoal Tá entendendo De 80 A 100% 50 60 10% Ok Precisa fazer mais aulas 3% Tranquilo Mas a maioria Do pessoal Tá entendendo Legal Beleza Entendi quase tudo Legal 40 10 Sem problema O pessoal Que tá começando Sem problema Gente Se você faz uns 10 15 textos Do curso 150 textos Em inglês Você já começa A aprender uns A entender uns 20 30 40% De uma conversa Dessa Tá Então vamos lá A lota A lota Things To do Things Yeah Legal Things Ela corrigiu a pronúncia dele Sim Yeah I know Do What do people do In Brazil For Valentine's Day Not you But just people In Brazil What do they do The people Go out To the restaurant Ok Go out to eat You can say Go out to eat Aí Professor Mas não pode falar The people Go out to the restaurant Pode Mas é mais comum Ela fala Você fala assim The people Go out To eat Tá Bem usado aqui No Quando a gente fala In inglês A gente fala esse They went to The people The people Went Out to eat They 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 will They'll Go out to eat Melhor Tá They'll go out to eat Yeah 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 They Go They Go to Eat On Restaurants Yeah And They Well Stay Together Yeah And They Do they Give Like A gift Funny Funny Engraçado É um falso cognato Tá Fun É Divertido Que é o que ele queria falar Ok Funny Engraçado Fun Divertido Tá Pessoal que tá no Insta Não esquece Vai lá pro YouTube Que lá você vai conseguir escutar A aula que a gente tá escutando aqui Tá Eu não tô ficando louco Oi Pati Oi Patinsta Beleza Vai lá Aprenda inglês sozinho lá no YouTube Chega lá na aula Já chega dando um like Por favor Yeah We give flowers Or chocolate Yeah Chocolate Or candy Sometimes we get like Big balloons Like the balloons Yeah Yeah That's what we do For Valentine's Day And go Go out to eat Go out to eat To restaurants And Yeah Yeah In Brazil too Yeah 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 We We have a holiday On Sunday It is Father's Day For us This Sunday Ah Father's Day Yeah So The Father's Day Here Yeah Yeah We have Father's Day But I don't remember But I don't remember At the day Yeah 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 Is it in August? I don't believe I don't forget I don't remember I don't remember Yeah Yeah Okay Yeah It's hard to remember Father's Day And Mother's Day But Mother's Day Is in May For us Mother's Day Already passed But it was in May Yeah I'm terrible At dates Yeah Yeah Me too Me too I don't even know What day it is today So I'm terrible Me too Yeah Same Yeah I met The other teachers On Cambly Okay You did Yeah I liked them Yeah But I like more you Okay He's talking With a Kaylee The people on Instagram asked me what you're listening I'm listening to a lesson There on YouTube You can go to there It's just you Come to there And put Learn English So alone And it will appear In the live And you'll be able to listen Okay He said I Now I forgot What he said Oh yeah I'm terrible Me too Yeah I met The other teachers On Cambly Oh yeah You did Yeah I I liked Them Yeah But I like more you Aw Thank you Thank you I I I Ele O nome da teacher É Kaylee Né Ela Inclusive Nem consigo mais Achar ela no Cambly Porque Eu creio que os alunos Brasileiros Acabaram com o schedule Dela Todo mundo pegou a aula Com ela Tá Mas eu acho que ela nem tá mais lá Mas ele falou assim De todas as outras Eu gostei das outras Professoras Mas eu gostei Mais de você E ele falou assim I like more you Tá Vou colocar esse aqui Esse aqui tá errado né Mas é É uma coisa fácil De mudar aqui De corrigir I like You More Or I like You Better Ok Better Deixa eu colocar isso aqui Em vermelho Pra você saber que tá Bichado Não está bom E as As opções que são boas Estão aqui em verde I like you more Or I like you Better Ok Continuando Olha aqui Ela falou assim Eu falei com o teacher Dan E ele And he And Deixa eu escrever aqui And he Asked Me To make My Own You To Channel E ele me pediu Pra fazer o meu próprio Canal No Canal No No Youtube Falando que o verde tá ruim Eu vou mudar o verde Fica esse verde mais escuro Falei pra mim se melhorou Ele me pediu pra fazer o meu próprio Esse On My Own Meu próprio E se você fala assim Eu estou On My Own Eu estou Sozinho Ou No inglês é claro Sozinha Depende de quem tá falando Tá Mas essa palavra On Bem legal On significa também Posse Tá Como você tem a palavra Own Owner Que quer dizer Proprietário Ok So Owner Proprietário Continuando Ele disse Se eu tivesse o meu próprio canal People would come watch Yeah Do you have I don't Ok Eu vou mandar isso aqui pra Kelly Ela falou assim Se eu tivesse o meu próprio canal do Youtube Os alunos Eu falei pra ela né Que se ela tivesse um canal no Youtube Vocês iriam lá Iriam assistir Coloca aqui pra mim no chat Coloca um Se você iria assistir O canal da Kelly Because Porque eu vou Pedir pra ela vir aqui Nesse vídeo Vou mandar o link pra ela E vou falar assim Olha aí Todo o pessoal que iria assistir você Se você Fizesse um canal Pra você No Youtube Coloca aí pra mim Coloca um Aí está Kelly See this Kelly Everyone would watch you Everyone would watch you Cool Beleza Valeu galera Gente eu estou vendo Que está tendo um probleminha Na transmissão Às vezes está parando Mas é o que eu falei pra vocês Semana passada Com a questão do Corona A internet Mesmo aqui nos Estados Unidos Está complicado Vou dar só um tempinho Pra ver se melhora aqui E pra gente continuar Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso fazer Nunca precisei parar Nenhuma live Mas Vamos ver aqui Está tudo certinho É problema na conexão mesmo Só um pouquinho Tá gente Vamos só testar Pra continuar Vou fazer um teste Aqui rapidinho Na internet Ela é muito legal Adriana Aquele é muito legal Vou escrever aqui A conexão E o pessoal do Insta Está tranquilo A conexão Está voltando Está voltando Voltou Beleza Quem sabe O vizinho Estava comendo Tudo o meu bandwidth Anyways Voltou Tranquilo Beleza Então continuando Ixi Está caindo de novo Dá pra ver Aqui Eu tenho Um Tem um Um indicadorzinho Que me avisa Quando está Vermelho É que está A situação Está Ruim Eu vou Eu vou parar A live E vou voltar Vou fazer o reset Aqui na internet E vou Vou voltar Tá bom Só escrever aqui no chat Vou fazer Reset E Volto Aqui Valeu Aí Reconectou Vamos ver O pessoal Está me ouvindo Tchau 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 Aqui está voltando. Vamos ver se vai ficar... Hoje está difícil, gente. Credo. O YouTube está falando que a conexão está excelente. Vamos ver se continua assim. Beleza, então. Fala para mim aí se está melhor. O que eu estou escutando aqui, do que eu estou falando, está melhor. Mas eu posso estar errado. Então fala aí para mim no chat se vocês ainda estão aí. E se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tranquilamente. Eu não vejo mais nada no chat também. Então, não sei nem se vocês estão aí. Se você estiver no chat, dá um oi. Aí, beleza. Está travando ainda? Não bad. Beleza. Então tá, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui para eu escutar aquele. Está caindo a conexão ainda, tá? Não está boa. Ela está indo para cima e para baixo. Se começar a travar demais, vocês me falam. E a gente faz essa aula algum outro dia, tá bom? Porque hoje a tecnologia não está do meu lado. E nem do lado de vocês. Beleza. Beleza, então. Vamos lá. Vamos lá. O que ele falou ali? Vê se alguém consegue entender. Eu não entendi o que ele falou. É, eu não entendi o que ele está falando nisso. Não está saindo o áudio dele? Não está saindo o áudio dele? Ah, minha gente. Está tudo errado hoje. Deixa eu olhar aqui. É, para estar saindo. Está saindo aqui para mim. Deixa eu tocar aqui. Espera aí. O pessoal está ouvindo o som do vídeo? Fala aí para mim, por favor. Vou tocar mais um pouquinho. Estou tentando testar aqui, tá, gente? Não está mesmo. Ai, ai. Se ela vir, né? Se ela vir. Deixa eu mudar aqui, mudar de volta. Ver se sai. Tocar mais um pouquinho. Acabou de falar. I'm proud of you. Vamos ver se a gente vai escutar isso. Não, não ouviu. O que mais? Vou tentar mais uma coisa, senão a gente vai deixar essa aula para outro dia, que hoje não está dando, infelizmente. Vou tentar abrir aqui. A classe do Van de Ilsen, classe número 8. Live. Vou tentar tocar mais um pedacinho aqui, só um pouquinho. Vou tocar mais um pouquinho aqui, só um pouquinho. Não, não está indo mesmo. Que coisa, gente. Isso nunca aconteceu antes. Vou abrir outro canal aqui. Acho que deve ter sido por causa da internet. Algo aconteceu. Ele disse que se eu tivesse meu próprio canal, as pessoas viriam assistir. Que coisa, gente. As pessoas viriam assistir. Mas agora a internet ficou boa. Ai, ai. Vou abrir outro canal aqui. Acho que deve ter sido por causa da internet. Algo aconteceu. Agora vocês conseguem ouvir. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Do you have it? I don't. I don't. He wants me to make one. Ah, ok. So I might do that. Yeah. Maybe. Ela falou assim, I might do that. Eu talvez faça isso, né? Do that. Talvez eu faça isso. E esse might, a gente não fala o T no final, né? I might do that. I might do that. Fala aí. I might do that. I might do that. Beleza. Very good. Yeah. It was very good. Yeah. And one of the teachers was very good, too. And I booked other's class with her. Very good. Yeah. Very good. Yeah. You're speaking to more people. Yeah. 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 Very good. Yeah. Yeah, I'm proud of you. Oh, thank you. Yes, very proud of you. Yes. Yes. You're doing very well with speaking English. Yes. Yes. I think you've gotten better. Oh. E quando você escuta uma americana falando do seu aluno, que começou com você do zero, eu estou... Aqui, eu ia escrever pra você, né? I'm proud of you. Significa, eu estou orgulhosa de você. Quando você escuta isso, gente, a emoção é muito, é muito legal. Muito legal mesmo. Continuando. Oh, thank you. Yeah. I am happy because I'm feeling that I am improved. Yes, you're improving. Yes. Improving, yes. Yeah. I think so. It's very good. I talked to a few Brazilian students this week and one Brazilian student lives in England and he needs to practice English and he saw the YouTube channel and he came on Cambly and around me. Yeah. So, yeah. Yeah. And in the comments... Comments? Comments, yeah. Comments. Some students looking for you. Yeah. Yeah. So, a pronúncia dessa palavra, dos comentários, falei comigo, comments, comments, comments. Okay? Someone Facebooked me, on Facebook. They found me on Facebook and wrote me a message. I was like, you have to go on Cambly. I'm on Cambly. Yeah, but they found my Facebook, yeah. It's nice, it's nice. Yeah. It is nice, though. It's nice, it is, yeah. Para quem não está entendendo tudo, ela está falando que os alunos queriam saber como conversar com ela, foram encontrar ela no Facebook. Eu vou dizer, não, no Facebook, não, no quebra de conversa, mas no Facebook, não. It's nice, very good. Okay. Let's start? Yes, let's start. Bye, bye. Agora que vai começar a conversa. Se você não sabe ainda, deixa eu colocar aqui para você. Se você vai lá no meu canal, www.aprendainglesessozinho.com Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê o canal? Aqui. Se você vai lá, se você quer começar 10 aulas gratuitas nesse curso que o Van de Ilsen fez, para chegar nesse nível, você só coloca o seu e-mail e o seu nome aqui e eu vou te mandar o PDF dessas 10 primeiras aulas. As 10 primeiras aulas estão completinhas, tá? Tem o áudio, tem o PDF, tem os cartões do Enk. Tudo que vem nas outras 140 aulas vai estar ali as 10 aulas para você de graça, tá? Então é só você fazer isso e depois, o que vai acontecer? O Van de Ilsen, ele escolheu, eu estou clicando aqui no perguntas, né? Ele escolheu um desses assuntos para falar com a Kaylee. Eu acho que ele escolheu o assunto de cell phones, cellular phones. Então quando você aperta aqui, você vai ter 5 perguntas para você, 5 perguntas para o seu tutor para você conversar com eles de assuntos diferentes. Professor, por que assuntos diferentes? Porque quando você conversa sobre assuntos diferentes, você aprende coisas novas, vocabulários novos, expressões novas, tá? Então tá aqui, isso aqui é tudo de graça lá no meu website para vocês, tá bom? É só ir lá, você pode fazer o download do PDF de qualquer um desses temas aqui para ir lá e conversar no Kaylee, tá? Para quem ficar até o final da aula, vou deixar com vocês um link para você fazer uma aula de graça no Kaylee, tá bom? Vamos continuando. Eu vou mandar as perguntas por um minuto. Então ele está mandando as perguntas para ela. Eu vou passar um pouquinho, porque ele demora um pouquinho e ele erra, ele manda as perguntas dele. Informação? Sim. Eu acho que as coisas ruins sobre o celular, eles são... Eu acho que ele... Eu perdi a pergunta. Oh, está bem. Perdão. Sim, aqui está. Ok, sim. Ok, então eu vou te perguntar essas perguntas. Sim. Ok. O que são as melhores coisas sobre o celular? I think that the bad things about cell phone, there... To get a lot of things and information into one, only one device. Yes. For example, I can study anywhere. I can read book with my cell phone. I can read the news. Yeah, the news. Yeah. Yeah, you can do many things on your cell phone. And the listening music. Music, yes. I listen to music on my cell phone when I'm working out, like when I go to the gym. Yes. I need the music to work out. Yes. Very good. Yes. So. Ok. Ok, a pergunta era, what are the best things about cell phones? Que é, quais são as melhores coisas sobre celulares, né? Daí uma das respostas que o Randy Wilson falou é, I can to study anywhere. Então seria, I can. O inglês é confuso, né? Nessa parte aqui. Várias vezes você coloca, to study. Mas aqui não precisa. Aqui é só, I can study anywhere. See? I can study anywhere. Então essa foi a primeira pergunta. What are the best things about cell phones? Uma das coisas que você pode, pode perceber é que o Randy Wilson, ele estuda antes de chegar na aula. Então ele faz o download, ele estuda, faz a aula e depois o Campbell, ele grava a classe para você. Então ele pode revisar a classe no final da aula. Então é perfeito. É perfeito mesmo para quem já chegou nesse nível e está pronto para falar. Hi. Your turn to ask me. Now it's my turn. I ask you the question number one. Ok. What was life like before cell phones? Honestly, I don't know, because when I was born, when I had cell phones, yes. When I was born, there was already cell phones. Um, I think that life before cell phones, um, it can be better. because you can talk to people in real life. Like we said last time, in real life. Yeah. Um, yeah. So that can be good. But I like cell phones because you can get information easily with a cell phone. Yeah. Yeah. I think today you get more information with cell phones than before. Yeah. Ok. Dá uma paradinha. Alguém tá perguntando, mas o to não é gramaticalmente correto? Primeiro que eu não ensino gramática. Mas nesse caso aqui, você falar I can't to study anywhere, tá totalmente errado, tá? O to é correto em algumas circunstâncias e em outras não. Então você precisa, de novo, ter bastante input pra na hora do vamos ver você falar da maneira correta, tá? Então... Is life... Vou dar uma chance de você escrever em inglês aí, mesmo que você não saiba muito. Se você é iniciante, fala pra mim se você acha que a vida é better, better or worse. Por causa do celular. E se você quiser escrever um pouquinho mais porque é ruim ou porque é boa, eu vou ler aqui e traduzir. Pra quem não consegue entender, tá? Coloca aí pra mim no chat, tá? A Amy tá explicando a gramática, mas eu recomendo a vocês não decorem as regras da gramática porque isso vai atrapalhar vocês mais tarde, tá? Vai, vai demais. Beleza, então? Coloca aí pra mim. Better, ok? Tá começando. Life is better, o José Carlos tá falando. Mais alguém? Better, o Pablo falou. Beleza, a Isabel falou better. Ok. Se você consegue escrever mais um pouquinho, escreve pra mim. Por que? My life is better with cell phone. Legal, Adriana. Minha vida é melhor do que com o celular. It's better to help the people a lot. So, celular ajuda bastante as pessoas, né? O pessoal tá falando que é better. Unfortunately, some people, né? Some people don't know how to use the cell phone. Ok. Better, better, better because my information's life are in my phone. A informação da minha vida tá no meu telefone. Better because with cell phone we can talk with all the world. Legal. Melhor porque com o celular, você pode falar com todo mundo. Legal, gente. O Bruno pediu desculpa, né? Perdoa os meus erros. Isso é uma coisa que aluno brasileiro fala demais. Inclusive, muitos professores americanos, eles falam assim, Por que que os alunos brasileiros eles ficam pedindo desculpa pra tudo? Gente, não precisa pedir desculpa. Se você tá aprendendo, não precisa pedir desculpa. Só você comete os erros. Quanto mais erros você comete, mais rápido você vai aprender. Tá bom? Vamos continuar. Eu acho que foi muito difícil porque a informação foi restrita. É. É. E... Bem... Restricted. 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 Restrict. Restricted. Restricted. Yeah. Legal. Essa palavra provavelmente ele estudou antes de ir pra aula. Eu falei isso pra ele. Procura palavras novas pra você usar, pra você tentar falar, jogar isso na conversação, certo? Ele falou restrict, e ela falou, não, não é restrict, restrict é uma palavra. Mas nesse caso aqui teria que ter falado restricted. E daí ele arrumou, ele falou errado, ela arrumou a pronúncia dele, ele falou certo, tá? Então é assim que você aprende, é usando, colocando a cara pra bater, usando palavras novas, usando expressões novas. É assim que você aumenta seu vocabulário e aumenta sua capacidade de fala. Restricted. Yeah. Hard word. That's very hard. Yes. Restricted. That's even hard for me to say. Yeah. Okay. Yeah. But yes, I agree with you, yes. Now, now... My turn. It is your turn, yeah. Your turn. Okay. Number two. How do you feel if you leave the house without your cell phone? Boa pergunta. Como você se sente se você sai da sua casa sem o seu telefone? I come back immediately. Yes, yes, yes. We say... We say... We say... We feel naked, which means no clothes, naked, without your cell phone. Yes. We say that here. She said... She said... Here in the United States there's an expression that we say... I feel naked without my cell phone. I feel naked without my cell phone. I feel naked without my cell phone. And in Brazil they say the same thing? I think that... I think that the cell phone is part of my body. Yes, yes. It's like another arm. Yes. Yeah. Wow. A frase que ele montou, gente, eu vou assim... I feel that cell phones are part of my body. Eu sinto que o celular é uma parte do meu corpo. Um membro do meu corpo. Yes. It is. Me too. I cannot leave... If I leave and I forgot my phone, I have to come back. Yeah. To get my phone. Yeah. I... I do many things. Yes. And... In my job, I use a lot of cell phones. Okay. And in my personal life too. Yeah. Yeah. And for driving. The GPS on your phone. For driving. Yeah. I use a lot GPS. Yeah. So yeah, you need... Aqui, ó. Essa frase que ele falou assim. I use the GPS a lot. Eu uso, ele tá tentando falar, né? Mas não é assim. Você fala, I use, tá? I use the GPS a lot. Tem uma diferença entre I use e I'm used, used to, using. I'm used to using the GPS a lot. Ah... Ah... Esse I... I use... Eu uso. I am used to. I am used to. I am used to. Significa, eu estou acostumado. Eu estou acostumado. Tá? Esse I'm used to. Que nem eu falo. I'm used to teaching English on YouTube. Eu estou acostumado a ensinar inglês no YouTube. Tá joia? Continuando. You need your cell phone. Yeah. Yeah. I am very lost. Yeah. Because I don't know a lot of space in the streets and the location. Okay. You can say, you can say, I'm bad at directions. Yeah. I'm bad at directions. Yeah. Me too. Yeah. Então, eles estão falando que usam o GPS porque ela falou assim, I'm bad at directions. Tá? Que eu sou ruim pra falar, pra saber onde são as coisas, onde estão as ruas e tudo mais. Tá? A Harry tá falando qual deles está certo. Os dois estão certos. Na verdade, esse aqui tá errado, né? Mas os dois, os outros dois estão certos. I use the GPS a lot. Eu uso o GPS bastante. I am used to using the GPS. Eu estou acostumado a usar o GPS. Tá? Ou a... Como é que é? Fugiu da cabeça. Fugiu totalmente da cabeça o que eu tava tentando dizer. Anyways, continuem. Eu preciso do meu GPS. Sim. A mesma coisa. Eu fico perdido. Eu não sei. Sim. 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 se verdadeira, eu fico perdido. Eu fico perdido. Quais são as funções que o celular tem que são importantes para você? Quais funções são importantes para você? GPS GPS, porque eu vou ficar perdida Música Especialmente quando eu trabalho, eu need music Text message Eu amo text message Me, too Número um, eu acho que é text message Eu tenho que ter text message E também, também, calling E aí E aí Oh, eu check my work schedule on my phone Me, too E e-mail E e-mail E Facebook I don't use a lot em e-mail Ok But I use a lot WhatsApp WhatsApp, I use Yeah Ok, ele falou I use a lot WhatsApp I use a lot WhatsApp Seria melhor ele ter falado I use WhatsApp a lot Ok A gente acaba pensando em português, né Isso aqui ficou certinho Ficou Eu uso muito o WhatsApp Mas em inglês a gente não fala assim A gente fala I use WhatsApp a lot Eu uso WhatsApp muito Tá Um pouquinho diferente aqui Ah, alguém me fez uma pergunta boa Deixa eu voltar aqui Não, ele fala assim Teacher, tá esquecendo o português, hein Faz tempo Faz tempo Oh, yeah I know of WhatsApp Yeah 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 WhatsApp Yeah, I didn't know Oh, by the way By the way, a propósito Os americanos A maioria dos americanos Não usa WhatsApp, tá Eles usam o iMessage Mas não usam WhatsApp Devagarzinho Tá chegando aqui nos Estados Unidos Mas o pessoal dos Estados Unidos A maioria dos pessoas Que moram nos Estados Unidos Americanos mesmo Não usam WhatsApp Tá vendo, tudo que ela fala Ele entende Sim, 90%, 80%, 90% de tudo que ela fala Ela entende E é por isso que é importante Você já não começar falando Comece entendendo A hora que você está entendendo legal Comece a conversar Por quê? Você vai ficar muito mais tranquilo Muito mais tranquila de falar Por quê? Porque você não precisa ficar focado no entender Porque entender você já sabe Você já entende Tá Faz todo sentido, gente É só seguir o plano É só seguir o plano Eu não sei Em Estados Unidos Mas no Brasil O WhatsApp É muito, muito usado Ok, é popular É popular Oh, olha que legal Em vez dela Ela falou assim WhatsApp WhatsApp É muito usado Aqui no caso Esse very used Em inglês Dá o sentido É muito usado De questão de desgastado Né Então She said WhatsApp Is very Popular Que é popular Essa coisa do português Tá A gente pôs aqui em vermelho E a gente continua É muito popular É Ok Eu uso meu telefone Também para o Facebook No meu telefone E Sim Sim Todas as coisas Sim Ok E o weather Check o weather O weather Eu não vejo muito Sim Eu vou ver o weather No meu telefone Olha lá Ele falou I don't To see A lot Eu não vejo muito Weather Né So A gente fala de I don't Check The weather I don't check The weather Constantly Em vez de Eu não vejo A provisão do tempo É Eu não check 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 Eslováquia Ok Yes So Because The weather Here Is Very Easy To see Ok Yeah Then I don't Use It's always Hot Yeah Always Hot Yeah Hard Yeah All the time It's hard All the time Yeah All the time Yeah 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 That's easy Yeah Now It's your turn To ask you Number three Number three Ok Have you Wait Yeah Have you ever slept With your cell phone Have you ever slept With your cell phone Você já Alguma vez Você já dormiu Com o seu telefone No Coloca um pra mim Coloca um aí pra mim No chat Se você já dormiu Com o seu telefone E dois Se você nunca dormiu Com o seu telefone I never Sleeped With my cell phone In fact I I Take a shower Before I sleep And I Put on my Pijama And Boom I The word One minute Tij Yeah O pessoal tá falando Que dorme com o telefone Bother I Think I I Think That Cellphone Bothers To sleep Oh It bothers You It bothers You Me incomoda Ele tá falando Que o celular Me incomoda So The cell phone Bothers Me At night Melhor 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 Jeito Eu creio O telefone Me atrapalha De noite Me atrapalha A dormir Então ali Ele não colocou A Cris Tá falando Que ela Dormiu Com o celular E até Derrubou Da cama I put My cell phone In the Charger Okay On The charger On As preposições Sempre Sempre são difíceis Ele falou assim Eu coloco O meu telefone No carregador Ele falou In the charger E ela falou No On The charger Outro jeito Que você pode falar Também Você pode falar assim I put my phone To charge Okay I put my phone To charge Eu vou colocar O meu telefone Para Recarregar Gente E essas preposições Aqui Já que alguém Falou de gramática Hoje Essas preposizõezinhas Você Vai demorar 15 anos Para você aprender E você não vai Aprender todas elas Então não se Preocupa com a gramática Não se preocupa Com esses detalhes Da língua Se preocupe em ouvir Bastante Porque quando você Escuta o certo Você Vai poder Vai poder Falar da maneira Correta Se você Pergunta Muitos americanos Porque se fala On E não In Eles não vão saber Te falar Tá bom? On The charger Yeah Yeah Before I don't know I don't know Why we say On The charger Because you're Plugging it in I don't know Why we say On But we do If you Don't know Imagine Me I know I'm like Wait That doesn't make sense Because we plug it in Yeah Yeah It's difficult It's difficult I don't know Why Yeah Mas ela não sabe O porquê A razão Mas ela sabe Que é On Porque Que todo mundo Fala assim Todo mundo Usa assim É o que ela tá falando Faz mais sentido Você falar In Por quê? Porque você tá enfiando No buraquinho Certo? Mas não é in É on Sorry That's confusing No problem Yes Yes But yes We put the phone On the charger At night Yes Yes Yeah I do too I I Have slept With my cell phone Because Ela falou A gente fala muito Me too No Brasil Me too E ela falou assim I I do To Tá Que significa a mesma coisa Eu também I do too Eu também faço isso No caso Eu Put 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 The charger And then I put It under My pillow Ah No 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 I get a phone call Or My alarm Você viu Ele falou Ah Não Isso é uma coisa Totalmente normal também Quando você está Aprendendo uma língua nova A sua língua Antiga Que está mais estabelecida Ela vai reaparecer Ela vai aparecer Tá? Então não se preocupe My cell phone An alarm Wakes me up In the morning Ah, ok Yeah I use it To wake me up In the morning My alarm Yeah My alarm I I sleep I wake up Very easy Oh Easily Yes So Ele falou assim I wake Eu acordo muito fácil I wake Up Very Easy Easy Está errado, né? No caso aqui Seria I wake Up Very Easily Tá? De novo Não precisa saber O porquê Que isso acontece Mas você precisa saber O que é certo E como é que você faz isso? Escutando, escutando, escutando Escutando, escutando Input, input, input Coisa mais importante Na hora de aprender inglês I I I stayed my cell phone Far away To me Yes Yeah Far away to me Or Far away For me Far away From you Ah Far away From me Yeah I keep my cell phone I Keep my Cell phone Far Away From me Eu deixo meu telefone Longe de mim Tá? Vamos dar uma paradinha aqui Pra ver se tem alguma Alguma pergunta Enquanto isso Eu vou falar pra vocês A gente vai continuar essa classe A hora que tiver 500 likes Tá? Eu sei que muita gente entrou E você não deixou o like ainda Então a hora que tiver 500 likes A gente continua a classe Enquanto isso Vou ler aqui o chat Pra ver o que está acontecendo Ah O pessoal pedindo pra eu gravar Com a Kaylee no Cambly Vamos ver se dá certo Ah E era você que estava pedindo Pra fazer aula com o Van de Ilsen Tá aí Pra você A aula do Van de Ilsen Deixa eu ver aqui Quem mais? Tem mais pergunta? Fonema Gente Telefonema Pessoal Fica tentando trazer gramática Pra minha classe Não faz isso Pelo amor da Nossa Senhora Bicicleta Preta Valeu Valéria Você é demais Valéria Obrigado Valéria Vamos continuar Obrigado Sim Muito bem Ok É minha turno Sim Minha turno Eu te perguntava A pergunta número 3 Sim Eu quero que você vá na aula número 1 E veja lá o tanto que ele estava nervoso na aula número 1 Comparado com essa aula aqui Oito aulas Já tranquilizou Já está falando bem melhor How often do you turn your cell phone off? How often do you turn your cell phone off? Qual é a frequência que você desliga o seu telefone? How often do you turn your cell phone off? I don't I never turn it off I may turn it off If it's not working Like if it's not working I'll turn it off Yeah, me too I'll turn it on But I always have Always on It's always on You need to buy my cell phone And stay turned on All the time Stay turned on Yes, all the time Thanks Ok Now I ask you a question Agora eu vou perguntar pra você uma pergunta Vou perguntar uma pergunta Vou fazer uma pergunta O português tá feio How often Often Do you turn Your cell phone off? Qual é a frequência que você Você desliga o seu telefone? Aqui ó 100% É Always 90% 70% É Often 50% É Sometimes Qual é o outro? 30% Que é o mais difícil É Occasionally Até difícil de falar Occasionally 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 10% É Seldom Que muita gente nem usa, né? É um pouquinho mais Rebuscado aqui Seldom O americano usa, mas E 0% é Never Então tira um tempinho aí E escreve pra mim How often do you turn your cell phone off? Is it Often Always Sometimes Occasionally Seldom Or never Coloca aí pra mim Ó, tem esse aqui também, né? A Isabel falou Rarely Rarely é 10% também Quem sabe até 5% aqui Vamos colocar 5% Rarely Fácil escrever Difícil de falar Coloca aí Always Often Never Never Sometimes Sometimes Often Quanto tempo ele demorou pra chegar a esse nível? Um ano e pouquinho Com a minha Minha metodologia Almost Never Sometimes Almost Legal Tô esperando o pessoal escrever Devagarzinho, né? Agora tá vindo I I I I Turn Seldom My cell phone off No I Seldom Turn My cell phone off Junior Teacher Do you live in Brazil? Não Seldom É raramente isso Often Sometimes Never 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 Velocidade sem limite tá falando, I turn often, 100% always alright, beleza continuando ok ok, I'm asking you number 4 number 4 do you have any complaints about cell phone batteries você tem alguma reclamação sobre bateria de celular, inclusive esse negócio de bateria de celular é mais fora dos Estados Unidos que nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos não tem tanta gente que tem problema com bateria de celular sim, eu tenho eu acho que o telefone desligou 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 meu telefone desligou muito rápido oh seu telefone ok 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 ok, espera eles morreram muito rápido sim, eles morreram ok, não dizem desligou não dizem ela está procurando essa palavra aqui drain tá, mas sumiu da cabeça dela acontece gente acontece com todo mundo não acontece com você no português acontece não tem jeito tá mas cell phone batteries drain fast tá esse drain é tipo assim se esgotam facilmente então nós dizemos sim, minha bateria de celular morre 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 sim pode me tapar sim sim meu cell phone tem diferença de drain e morre mas oh olha não posso não sei não sei cell battery dies fast meu cell phone battery dies fast sim 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 não sei não sei unload what 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 unload what mean what does unload mean ok legal ele queria falar o que significa né mas ele falou assim what mean unload gente talvez se você não sabe essa frase talvez essa seja a frase mais importante da classe de hoje tá então presta atenção cadê vou colocar vermelho porque está errado tem algumas maneiras que você pode perguntar tá você pode falar assim what's what's the meaning of unload ou of yeah unload você poderia falar também what's the meaning of the word the word unload ok the other the other way what does unload mean então a fórmula tá aqui pra você né é what does what does what does tudo junto what does what does x mean escreve isso aí em algum papel que tá pertinho de você what does x mean que essa é uma power phrase que eu gosto de chamar de power phrase é uma uma frase poderosa porque com essa power phrase você pode adquirir outros entendimentos no inglês tá então what does x mean ele perguntou pra ela ela tá corrigindo ele agora vamos lá o que significa ok unload ok 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 to load is to put something on like say for example you were moving to a new house ok and you had to unload all of your things and put it in your new house you had to unload the truck ok ok understand ok so unload but you don't say unload with the cell phone ok ok for example uh uh pour out the load of the uh of the car yes yeah unload the car unload bags of the car yes yes ok então unload é descarregar esse é o problema de usar google translate certo deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês google translate translate deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui só um pouquinho trazendo google translate aqui convidado especial da aula do aprenda inglês sozinho google translate ele colocou descarregar descarregar unload e ele usou unload na classe a professora falou assim não por quê porque unload é descarregar para isso aqui olha que legal tá aqui embaixo é isso que eu queria mostrar pra vocês que o google translate ele sabe que tem esse problema mesmo então eu já coloco aqui pra você descarregar no caso aqui é descarregar ou desarmar tornar menos pesado no caso aqui descarregar um caminhão descarregar um carro certo aliviar a carga certo libertar-se de alguma coisa por exemplo você tá sei lá tá sentindo depressão daí você unload você tá descarregando a depressão mas ele já sabe aqui a palavra que você quer porque descarregar pode significar também discharge e discharge significa descarregar no caso de descarregar uma base uma bateria de celular tá então no caso o que você queria aqui é o discharge tá bom e daí você pode até escutar o Google falar e treinar a sua pronúncia beleza continuando espero que esteja ajudando sim ou tipo grocery se você for a barriga e você tem a barriga você descarrega as barrigas sim eu entendo a barriga e para o celular nós dizemos a barriga a barriga a barriga e a barriga a barriga a barriga e a barriga Esquisito essa frase. E ela falou assim, é melhor você colocar em vez de maker, brand, que é marca. Which cell phone brand is better? Responde aí para mim no chat. Qual é a melhor marca de celular para você? Coloca aí enquanto a gente continua escutando aqui. E aí me perguntou, teacher, como a gente diz, meu celular está descarregado? My cell phone died. My cell phone has no battery. Tem várias maneiras de falar. Brand is like the name. So a brand is like iPhone, Samsung. Like the brand name. It's not, it's not, it's not maker. It's not common to say maker. Não é comum, pode ser usado, mas não é comum. And you can say maker, but it's not good English. It's just uncommon. You normally say what cell phone brand is best. Brand. Yeah. Yeah. And brand can be cell phones. It can be shoes like Nike, Adidas. Brand. Brand. You know, the company. The company, yeah. Company or brand is most common. More common, yeah. Yeah, it's most common, yeah. So I like iPhone. iPhone. I, I, I don't, I don't have iPhone. Yeah, what do you have? My cell phone is Lenovo. Lenovo, okay. Yeah. I have a Lenovo laptop. Ah, yeah. My laptop, my laptop is Lenovo too. Yeah. I like iPhone for phone and I have an iPad and I have a Lenovo laptop computer. So I have different, yeah. I, I, I like cell phone too, but in Brazil is very expensive. It is. It's very, very expensive. Yes. I, I could not pay for the cell phone at once. I had to break up the payments, like break up the payments to pay for it, yeah. In Brazil, in Brazil is very common to pay in parts. Yeah, in parts, yeah. Very common. Yeah, same, yeah, because we cannot afford, yeah, it's very expensive. She said that she had to pay in parcelas, but it's not normal in the US you pay in parcelas. What he does is you buy on the credit card and then, as you pay on the credit card devagarzinho, but it's not good because the tax of the credit card is gigantic. Gente, I've never heard, I've never heard of this brand. I don't know how to pronounce it, but I'm going to put it here to hear how to pronounce it. And many of you have put it on this brand. Show me. Show me? Show me? Show me, é assim que fala? Deixa eu tentar outro vídeo aqui. Vivendo e aprendendo. Show me. Show me. Show me. Show me. Como é que vocês falam aí no Brasil? Essa marca de telefone que eu nunca tinha ouvido. Continuando aqui. Yeah. Yeah. Não esquece de, se você ainda não deixou o like aí, você chegou atrasado na aula, não deixou o like, deixa o like pra ajudar o canal, por favor. Return. Okay, I asked you number five. Yeah. Okay. Have you heard that using a cell phone near a gasoline stand can cause an explosion? Essa frase é mais difícil. Vou trazer pra vocês. Você já ouviu que usar telefone perto de uma bomba de petróleo, de gasolina, pode causar uma explosão? I believe it is a myth. I've never heard that before. I've heard about this, but it is a myth. Because the cell phone is using the low, very low energy. Yeah. And because that, there is no park. If you don't have park, have you, have you will be explosion. There will be, there will be, there will be, there will be, there will be an explosion. So, let's see if it is right here, there will be an explosion. There will be an explosion. There will be an explosion. Yeah. No battery. Energy. Power. Yes. Power. Yeah. Low power, low battery. We usually say no 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 battery. And then, there is, there is no park, then if there is no parking, don't, there will be explosion. Okay. So, I don't know the no park, no parking. Yeah. Like that, yeah. At least it's spark, spark, sorry. I understand. He said parking. I said, what is he saying? He's saying spark. 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 Spark is... I forgot the word in Portuguese. Oh, man. It's difficult. Spark in Portuguese. Oh my God. Faísca. Nossa, quanto tempo eu não uso essa palavra. Faísca. Tá? Spark, faísca. Tá quase acabando a aula aqui, gente. Vamos lá, até o final. Spark. Ok, ok. Ok, ok. Confundiu spark com park. Que é park. Valeu, Pablo. I thought you said park. Like, like a park. Like, I thought you said this. Spark. 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 Oh, yes, 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 yes. Yes, ok, I got it. Ok, yes. Yes. I think so, too. Yeah. I think it's a myth. Yeah. Unless there's a spark. Yeah. Yeah. Ok, teacher. 30 seconds. Oh, yeah. Over the time. O Camo lhe avisa quando tá acabando. Good. You learned a lot in this one. Yes. Ah. Yeah. Very good. Nice. Good night. Good night. I'll see you tomorrow. See you. I think tomorrow. I think. Yeah. I don't know. Tomorrow. I forgot too. I forgot. We always. We always. O que eu recomendo acabou a aula. E eu. Vandeilson pode voltar e pode revisar. Tá vendo? Tanto que eu tenho a aula que esse. Esse vídeo aqui eu baixei lá do Cambly. Ah. Pra. Pra. Poder mostrar aqui pra vocês, tá? Da conta do Vandeilson. Escuta. Fala uma coisa pra mim. Ah. Não. Não fala ainda não. Vou falar pro final. Deixa eu colocar alguns links aqui pra você. Primeiro link tá aqui. Que é o link do playlist. Lá do YouTube. Pra. Pra você acessar. As aulas do Vandeilson. Tá? Esse é o primeiro link. Ah. O segundo link que eu vou tá dando aqui pra vocês é. Pessoal. Tem. Tem gente ainda me perguntando. Professor. A promoção. Desse curso dos 150 textos. Que o senhor tá fazendo. Ainda tá valendo? Vou fazer de novo. Como eu tô fazendo a live. Vou fazer de novo. Até hoje é meia noite. Fica lá pra vocês. Pra ajudar o pessoal que tá na quarentena. Tá aqui o link pra você. Fazer curso dos 150 textos. O mesmo que o Vandeilson tá fazendo. Ou fez. Tá fazendo. Não acabou ainda. Ah. Com 50% de desconto. Pra ajudar o pessoal que tá na. Como disse. Na quarentena. E tinha mais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Ah. É o link pro ENC. Pra sua aula de graça do ENC. O pessoal que ficou até o final. Do ENC. Do. Ah. Do Cambly. Aí tá o link pra você. Ah. Fazer a sua aula gratuita. Lá no. Cambly. Pode fazer hoje mesmo. Não esquece. Beleza? Essa foi a aula. Desculpa aí todos os problemas que tivemos. Mas viemos até o final da aula. E estamos tranquilinho. Ah. E espero que vocês tenham gostado bastante. Hoje não vai dar tempo pra fazer Q&A's. Question and Answer. Ah. Mas fica aí a aula pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Por favor. Não vai embora antes de deixar o like na aula. Ah. Isso ajuda bastante. E. Chama alguém. Pra próxima aula. Tá bom? Valeu. Tchau. Vamos ter uma live na quinta-feira. Às. Às. Que horas? Acho que é umas 21 horas. No Instagram dessa vez. Se você ainda não me segue no Instagram. Aprenda inglês sozinho. Lá no Instagram. E fica pra todos vocês. Aquele abraço. Tchau. Tchau.